Aúnico que é digno e recebeu A honra e a glória, a força e o poder Eterno, imortal, mas real E deixamos o louvor Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiando em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e ser meu Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiando em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e ser teu Ele criou os teus e a terra Glória e majestade 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 Recebi por Tua obra em nossas vidas, confiando em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a Teu alma, e Seu, Teu, Teu. Queremos o Teu nome agradecer, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiando em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a Teu alma, e Seu, Eu, e Seu, Eu, e Seu, Eu. Eu, 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 eu.